Caraca, eu era um molequinho, um pandarezinho lá em Goiás, depois lá em Juqueia e hoje eu, sabe, por isso que eu tô feliz. Não tô nem aí o que vai acontecer na luta. Eu só vou, eu gosto de estar ali, mas aí, pô, claro, como eu te falei, a gente tem que lutar pra ganhar, porque, né? Mas é legal, muito legal você conhecer a sua história, porque olhando quem você é na luta e agora sabendo da sua história... Você consegue ver isso agora, né? Totalmente, totalmente, cara. É isso, você consegue ver. Mas sabe assim, o que mais me chama atenção, me impressiona, é como era a tua mentalidade pra lidar com tantos altos e baixos e... Porque você não planejou ir pra São Paulo, você não planejou parar com o futebol e mesmo assim também você não foi lá no fundo de, tipo, ah, vou me entregar, então agora eu não vou fazer nada. Você foi sempre buscando outra coisa, ah, você trabalhou na obra, trabalhou de garçom, foi fazendo um monte de coisa. Então, qual, qual, o que que você pensava, assim, pra se manter motivado? Cara, sinceramente, eu não sei, nunca pensei em nada, eu só, tipo, quando eu começava a fazer alguma coisa, eu queria ir até o fim. Aí eu pensei, pô, eu queria ser peão de rodeio, eu não fui. Depois fui pro futebol, eu também não fui. Aí fui pro surf, também não era a minha. Aí eu ficava, caraca, mano, onde que eu vou parar? De repente eu descobri ir lutar. Pra você ter uma noção, com dois meses eu treinando, eu fui lá e consegui ganhar de faixa preta, marrom. E eu não sabia nem o que eu tava fazendo, tá ligado? Aí eu falei, caraca, será que isso é pra mim? E, pô, eu não vou mentir, cara. Pô, eu sempre fui, assim, brigão de escola, brigão de rua, de festa. Eu falei, cara, acho que é isso, agora eu posso brigar e não preciso ter medo de, né, de ser preso, sei lá, tá ligado? De querer me matar depois. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo, então toda hora a minha vida ela tava ali, mas de repente caía. E até hoje, não vou mentir pra tu, tipo, tô aqui nos Estados Unidos, aí, pô, você viu na internet, caraca, esse cara alto astral, que da hora. Cara, tem dia que eu tô na deprê mesmo, sinistra mesmo e, tipo, é isso, tipo, não tem o que fazer. É tu respirar e falar assim, bichão, vamos, cara, é isso, eu não tenho o que fazer. Você, pô, tua vida olha pra trás. Aí eu olho pra trás e falo, caraca, mano, eu, pô, é isso que me dá força, sabe? Tipo, pô, minha mãe, pô, ela estudou até a quarta série, meu pai até a quinta série. Caraca, hoje eu sou formado, eu tenho uma profissão, eu sou atleta, eu sou professor, eu sou, pô, sou uma pessoa do bem. Aí isso me dá umas forças, tá ligado? Mas às vezes, tipo, tu se pega sozinho e aí o bicho fica conversando, né? Aí negatividade, e aí tu fala assim, não, eu sou mais forte que isso. E aí, morrendo, tipo, né, cara, eu tava no meu último BGG Stars, eu fiz lá um documentário lá com a Lara, e a Lara me perguntou, cara, tu é sempre assim, alegre, intenso e tudo. Cara, 90% sim, mas tem uns 10% às vezes que ele é tão forte que ele te pega, tá ligado? Mas aí tu, é isso mesmo que me dá força. Você vai falar assim, cara, eu já cheguei até aqui, olha que da hora, pô, que da hora. É, igual eu tô te falando, lá na Arábia alguém sabe quem eu sou. Lá no Japão, lá na Austrália, no Brasil, mano, qualquer lugar do mundo. De todas as idades também, né? Pois é, e aí eu fico, porra, mano, bora, bicho, quem é você, tá ligado? Então, agora, tipo, eu acho que, igual você falou, você consegue ver quando eu luto? É porque eu tô feliz, o que eu tô vivendo ainda. Totalmente, não, totalmente. Tipo, caraca, mano, pô, peguei a faixa preta com 31 anos. De repente, eu estouro no Brasil com 37, 38, não sei, já nem sei quantos anos que eu tenho mais. Cara, mas isso é surreal. E aí, caraca, tarde, tá ligado? Tarde. E aí, tipo, porra, tem muitas pessoas que, né, muito mais sinistra de jiu-jitsu do que eu, que, porra, talvez não tenha tido a oportunidade que eu tive, né, de mudar do Brasil, ou de ser visto, sei lá. E, porra, toda chance que me dão, eu grudo, velho. E aí, porra, me deram uma chance aqui, deu uma chance aqui no DJ Stars, eu grudei. Não, mas é uma chance que você também criou a oportunidade. É, então, você vai ali, vai indo e vai falar assim, agora eu vou te dar a chance. Opa, então agora eu não solto mais. Eu tento ser assim, então, quando, né, tipo, pode ser algumas, mano, minha vida toda hora ela tá assim, tá ligado? Na verdade, a nossa vida, ela é assim. Se você está na UTI, lá no, no, no computador, né, aparece assim. Fica marcando. Um, 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 pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, né, às vezes tá muito em cima, às vezes cai de novo, às vezes tá menor, mas quando ela vai reta, o que acontece? Você morreu. Então, nossa vida é assim, então ela tá aqui. Precisa, né? Aproveita quando ela tá aqui, a hora que tiver aqui, mano, você já sabe o que tem que fazer pra subir de novo. E quando você tá lá em cima, esteja pronto, que talvez pode ser que caia. Então, toda hora sim que você tá recomeçando. Então, minha vida é assim, toda hora ela tá, mano, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E eu procuro, quando eu tô embaixo, ser forte também, porque é ali que você tem que mostrar que tu é campeão, né? Quando você tá lá em cima, todo mundo, ah, lá, tá doendo certo. Maravilhoso, todo mundo consegue ser campeão. Agora, quando tu tá lá embaixo... Todo mundo quer ser amigo do campeão, né? Pai do campeão. Quando você tá lá embaixo, que é aí que você tem que falar, não, agora eu sou campeão, que eu vou fazer tudo de novo pra chegar lá em cima. E assim, é... E você falou que você começou a estourar, né, no jiu-jitsu com 37 anos por aí. Como que aconteceu, assim? Foi através do BJ Stars ou não? Ah, foi um pouquinho antes, né? Tipo, é... Eu passei por uma depressão sinistra, né? E, pô, meio que desisti do jiu-jitsu. O mestre foi lá, me salvou, tá ligado? Me levou pra lutar o Mundial Nogi. E aí, eu fui e ganhei. Mas eu tinha desistido já de lutar. Então, mas aí eu lutei, tipo assim... Ah, foda-se, eu nem queria lutar, mano. Eu nem gosto dessa merda. Foi sem compromisso. Foi sem compromisso. Porque eu também tava na amargura nessa época. Eu tava, tipo... Tava morando na rua, dentro do carro. E eu e minha cachorra. Aqui nos Estados Unidos? Caramba. Deu pandemia, aí zoou todo mundo. E, pô, perdi meu casamento. E entrei na depressão, e o caralho. E aí, fiquei mal. Porra, e aí o... O Johnny... Mano, eu te inscrevi pra lutar. E eu tinha parado de treinar, né? E aí, ele... Não, não. Você vai, vai. Mestre, não vou. Parei, parei. Não quero mais lutar, e pá. E aí, ele falou... Mano, eu te ajudei pra caramba. E eu já paguei pra você a inscrição. Hotel, viagem. Você só precisa ir lutar. Eu não vou. Eu sou cabeçudo, às vezes. Ó, bichão, eu já te ajudei pra caralho. Então, eu não tô pedindo. Tô mandando. Eu falei, caralho. Bom, aí eu fui. E aí, quando eu fui ver, eu tava na final. Falei, caraca, mano. Tinha ganho já três lutas, a quarta, eu na final. Falei, olha, no final do mundial. Eu sempre tinha batido na trave, perdido na final, semi. Nunca tinha ganho. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e ganhei. Ai, fui campeão. Falei, olha... Aí, eu vim lutar. Depois disso, eu vim lutar o mundial aqui, master. E aí, eu perdi na final da minha categoria pro formiga. E depois, eu lutei o absoluto e perdi a final pro ciborgue. Caralho, você é só lutão, né? O formiga, eu empatei e deram pra ele. O ciborgue, foi duas vantagens a uma. Aí, eu, caraca, mano. Acho que eu consigo sair na mão de igual pra igual com esses caras, todo mundo. Porque nessa época, quando eu cheguei aí no master, assim, o formiga, que era o... O cara, né? O cara ali, pô. Pô, ele ganhava tudo, né? Até hoje, né? Pô, não tô falando... Mas na época, assim, ele era a referência ali, era todo mundo queria ganhar dele, né? Igual hoje, todo mundo quer ganhar de mim, todo mundo queria ganhar dele nessa época. E aí, eu, pô, consegui ali, eu falei, acho que dá pra eu... Agora, eu vou batalhar pra ser campeão o próximo ano. E aí, eu mudei a chave. Comecei a mostrar eu de novo. Minha felicidade de lutar. Eu feliz lutando. E aí, eu comecei a ter uma performance boa, estudar mais sobre poder da mente, estudar mais como ficar tranquilo, me estudar todos os dias. E aí, cara, eu comecei a melhorar. E ali, comecei a ganhar, né? Aí eu ganhei no outro ano. Aí eu ganhei pan-americano, ganhei europeu. Raguei mundial, é, international. Então, foi um ano que... Foi, fui ganhando tudo. Você voou, né? Voei. Você acha que a mentalidade foi o principal, assim? Foi, cara. Pô, foi 80%. E aí, eles começaram a me conhecer mais. Aí, já era mais ou menos, né? Pô, eu lá na Europa, eu lembro, pô, primeira vez cheguei lá na França do mundo. Pô, que da hora vem você lutando, pô, tirou uma foto comigo. Pô, você é legal, não sei o quê. Aí, eu, caraca, que... Pô. Aí, depois que veio o BJJ Stars, mas aí o BJJ Stars mudou tudo. Ah, tá. E isso foi esse ano? Você fala do europeu desse ano ou do ano passado? Não, o ano passado. Do ano passado. Eu fui campeão em 2022 e 2023. E eu lutei o BJJ Stars em 2023, o primeiro. E agora eu lutei o outro. Eu lutei só o outro. E aí, eu lutei o outro. E aí, eu lutei o outro. E aí, eu lutei o outro.